Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De tocar minha vida por um lance Como é que ainda tem coragem? De fé, de notas Joga lá em cima, vai! Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não te gosta Eita, bebê! Chama! Eu sou a Tiquel A Tiquel Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Bebia ter pensado antes De tocar minha vida por um lance Como é que ainda tem coragem? De fé, de notas, chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Ele só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Ele só gosta de quem não se importa Ai, bebê! Que delícia! Que delícia!